Boa tarde, pessoal. O Haroldo aqui falando. Estou aqui gravando mais um tutorial para vocês do Gênesis. Dessa vez eu queria conversar com vocês sobre integração no programa Gênesis. Como acredito que muita gente já viu, o Gênesis funciona junto com alguns programas que são bem famosos aí na área de análise de dados, como o R, o MATLAB. Também ele faz uma integraçãozinha com uma coisa que não é um programa de estatística, mas é bem usado, que é o Acrobat, o Adobe Acrobat, que ele usa para fazer PDFs. Então tem muita coisa de integração que dá problema na hora de rodar porque o Gênesis não consegue achar um desses programas, ou o R, ou o MATLAB, ou o Acrobat. Ele quer abrir um PDF e não consegue. Ele quer rodar uma coisa no R por trás e não consegue também. Como que a gente faz isso? Como a gente faz para avisar o Gênesis onde está o meu R, onde está qualquer um desses outros programas? Bem, é aqui na nossa conhecida trilha de dados, aqui no canto inferior direito da sua tela. Trilha de dados. Uma vez que você clica em trilha de dados, o Gênesis abriu aqui, essa trilha para vocês. Ela tem mudado um pouco, mas o padrão dela sempre é esse, para escolher a parte onde você trabalhar. E aqui embaixo a gente pode ver o símbolo do Acrobat, o símbolo do R e o símbolo do MATLAB. E uma interrogação do lado de cada um deles. Beleza. Aqui ele está mostrando o endereço do Acrobat no meu computador. Se não tivesse nada, se eu acabei de instalar o Gênesis aqui, se tivesse vazio, eu posso digitar o endereço aqui. Ou então eu posso clicar na interrogação e o Gênesis meu vai procurar. Procurou, legal. R, a mesma coisa. Está aqui o endereço do R no meu PC. Se não tivesse, clica aqui na interrogação e ele achou. MATLAB está não disponível, ele não encontrou. Eu não tenho o MATLAB porque é um programa pago e a licença é bem cara. Eu acho que não vale para uma pessoa como eu utilizar. E a gente tem aqui embaixo, criar pasta de dados. Isso aqui é uma novidade. O Gênesis cria uma pasta que o default dele é uma pasta com data do dia. Você pode botar um título que você quiser colocar aqui. Café, por exemplo, trabalho café 2016. Quando você clicar OK, ele trilhou essa pasta aqui em cima e ao mesmo tempo ele criou nesse endereço que você colocou aqui. C2. Cadê essa pasta? Café 2016. Está aqui. Vou deletar ela porque a gente não vai usar ela. Eu só queria demonstrar para vocês. Beleza, cliquei em padrão. Voltou aqui para a pasta padrão dele do Cdados. Bem, agora o Gênesis já sabe adistar o R. Muitos processos do R, ele precisa de pacotes do R. E o Gênesis também facilita para você a instalação desses pacotes. Como você faz isso? Integração. Olha aqui, a gente tem várias opções. Instalar pacotes do R para instalar todos os pacotes que você precisa. Como eu faço? Clica aqui, você pode escolher quais pacotes você quer. Ou retirar. Ou então simplesmente selecionar e excluir aqui. Uma dica, uma coisa que eu gosto de fazer é mandar instalar logo tudo de uma vez, é coisa pequena. E tem um botão aqui embaixo, instalar. E ele vai fazer tudo de instalação desses pacotes no R, sem você digitar uma linha de comando. Uma beleza. Só esperar que ele vai baixar todos os pacotes e deixar prontinho para rodar. Enquanto ele está fazendo isso, pessoal, hoje eu estou ouvindo uma música bem legal aqui. É uma banda americana lá da Califórnia, chama Edward Sharp and the Magnet Zerops. Uma musiquinha bem legal. Pronto, terminou. De instalar esse negócio. Agora o meu R está prontinho para rodar com o meu Gênios. Aqui na integração também, ele joga você na trilha de dados, que é para você trabalhar com isso aqui. Com essa parte de desenho, onde estão os softwares para os Gênios. Integração aqui em geral, essa parte é mais para análise multivariada. Como é uma análise, eu vou deixar para falar depois. Aqui, para Blup também, integração sempre no R. Integração aqui, para Genome Wide Selection. Para seleção genômica ampla. Aqui ele tem algumas coisas aqui. Utilitário. Essa parte é bem interessante. Subdivisão de arquivo. Por exemplo, você tem uma população só e você quer fazer um Jackknife. Você quer dividir uma população de validação e uma de treinamento. Você faz isso aqui. Também aqui, você tem um exemplo do Gênios. Isso aqui eu vou deixar para falar depois, mas já está funcionando esse Jackknife. Utilitário. Isso aqui, recodificação dos dados. Isso aqui é aquela parametrização do seu arquivo de marcas. Por exemplo, você tem um arquivo que você tem essas doses alélicas aqui e quer parametrizar desse jeito. Tem gente que gosta de botar 1, 2, 3, 1, 0 e menos 1. Aqui ele faz isso para você também. Isso também é a parte da integração dos Gênios. Depois que já está tudo instalado, ok? Vou mostrar um exemplo aí para vocês. Por exemplo, aqui está de experimentar o análise de variança. Fatorial. Quatro fatores no R. Aqui tem uma ressalva que o nosso quarto fator é repetição. Então, isso aqui é um fatorial de três fatores. Está vendo aqui? Você tem essa dizendo que está aqui no R. Vou chamar o exemplo e abrir o exemplo para vocês. Declarar parâmetros, ler dados. Aqui, fator 1, fator 2, fator 3, repetição. E aqui eu tenho duas variáveis. Beleza. O nome das variáveis a gente já conhece. E a gente pode clicar aqui no processar. E o Gênios vai processar no R sem você nem ver o R. Resultado aqui embaixo. Clica aqui. Ele abriu todo o resultado da análise de variança para vocês. Sempre fica um negócio muito grande. Às vezes ele não consegue mostrar tudo aqui. Se você clicar no símbolo do Word, ele vai jogar ela completa para o Word. A saída inteira. Você pode criar a tabela de médias. Aqui tem umas declarações de parâmetros. Qual teste de comparação de médias você quer fazer. O delineamento se você quer. E se esses fatores são quantitativos ou não. Para saber se ele faz teste de regressão ou então comparação de médias. Caso você queira modificar alguma coisa no script. Isso para todas as análises que ele faz junto com o R. Sempre vai ter essa parte aqui. Ele vai estar te mostrando onde está o script. Como eu já configurei ele todo aqui. Eu clicando em cima aqui onde está o script. Ele vai abrir o script para mim no bloco de notas. Está aqui todo o meu script. Se eu copiar isso aqui e jogar no R. Eu rodo tudo isso no R. Fiz tudo no Gênesis. Essa integração funciona mais ou menos assim. Negócio bem simples de fazer. Só que eu vejo que muita gente tem problema. Então eu acho que esse vídeo ficou pouco esclarecedor. Vai ajudar bastante gente. Obrigado pessoal e até a próxima. Qualquer coisa aí. Comentários. Requisições de alguma. Alguns vídeos. Algumas dúvidas. Vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube. Ou ir lá no Facebook. Falar com a gente no Gênesis News. Abraço.